Música 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 Ele quer te renovar Ele quer te curar Ele quer te curar Ele quer te curar Ele quer te curar Quando começou a pandemia A minha irmã Chegou pra mim e disse assim Pai, calma, noel Val A mãe de santo disse que a mãe ia morrer Aí eu falei assim A minha mãe teve câncer No estômago Teve diabetes Tem pressão alta Teve meningite Eu nunca vi uma pessoa mais de risco Como a minha mãe Aí eu falei, como é? Pai de santo falou Ela não vai morrer Quem manda aqui é Jesus de Nazaré Quem manda aqui é Jesus de Nazaré E quer saber de uma coisa? Esse Deus que você adora Esse Deus que você exalta aí A minha mãe está lá 76 anos Adorando Exaltando Glorificando O nome desse Deus E Ele está aqui pra te curar Ele é a cura Liberta Transforma e leva para o céu Quando nós falamos Não é pra te emocionar Não, 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 não Nós temos certeza Já vivemos a cura Já vivemos a libertação E Ele está aqui pra curar a tua alma Curar as tuas feridas É tempo da igreja É tempo da igreja se encher É tempo da igreja se encher Porque Jesus está vantando Tudo que está acontecendo O que você tem ouvido É os sinais da volta de Jesus de Nazaré Nós estamos aguardando A vida de Jesus E nesta noite Nesta festa Nesta festa maravilhosa Tão linda Jesus Ele quer encher teu vaso Fica em Jerusalém Até que no alto Seja revestido Aleluia Tão linda Tão linda Tão linda Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe.